Essas fofinhas, a gente veio aqui jogar peirofobia com meus amigos. E essa é a... Chegou a nova pelúcia do Rafinha. Link na descrição. Bora se separar, porque se uma pessoa achar que eu não sei se tá da portada, então é melhor se separar pra ter mais chance de achar. Não, mas eu tô pra minha primeira vez, então eu quero ficar... Eu quero ficar com alguém. O que que é pra achar? É um duto com uma escada. Ó, gente, por que que o metal tá ficando preto? Ó, gente, me espera, eu tô indo no fundo. Não, 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 não. Mano, eu já vi o lavaço verde passando. Gente, me espera, minha, até ela ficar preta. Nessa etapa a gente tem que achar válvulas, tipo, pra ela. Ó, mano, o bicho tá aí. Meu Deus, esse é bicho? Bicho feio, hein? Esse bicho passa aí não, né? Não, 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 não. É o braço, é o Lavo David Jones. A gente tem que puxar a alavanca. Deixa nem a alavanca. O bicho tá atrás do Rafa. Já achei duas válvulas. São quantas? Seis? É seis. Como a gente achar todas as válvulas, você fica aí. Aí você entra. Meu Deus, daí todo mundo já vai ser teleportado. Tá aqui, bicho tá aqui, bicho tá aqui. É. Ó, você fica aqui, já tá, Rafa. Tá. Não acharam nenhuma válvula até agora? Vou achar a válvula aqui, o bicho tá aqui. Aqui, ele tá dedicado. Fica chamando a atenção dele pra eu poder pegar as válvulas. Já achei fácil. Vem, bicho, vem, 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 vem. Meu Deus. Meu Deus. Ó, vocês têm que descer até o final e achar um buraco. Fui para um buraco. Aí, meu Deus. Vocês passaram? Passaram. Ó, agora nessa etapa, ó, não tem nenhum monstro. Não tem nenhum monstro. A gente só vai ter que passar. Gente, vocês estão. Eu já tô aqui. Vamos, vamos, vamos. A gente já passou de fase? Já. Já tem monstro. Agora, irmão, a gente não pode andar. Como que é agachado? Agachado. Nessa válvula. Não tá vindo. Andei com o contra. Rafa, cuidado. Se você estiver parado e ele encostar em você, você não vai morrer, tá? Tá, então vai ser meio fácil. Agachar as três fãs. Oi, Rafa, eu tô atrás de você. Por que você tá correndo, meu Deus? Ah, não é pra correr, tá? Gente, não aperta o gato, senão você já subiu. E o bicho tá aqui? Oi, bicho. A bichinha. O que tá atrás de você? Só eu. Eu tô atrás do Rafa. Achei que era o bicho. Se fosse bicho, já ia matar o Rafa. Pode virar, Rafa. Pode virar a cama, pode virar a cama. Ó, vocês podem andar agachados perto dele. Ele não vai matar. Só não pode, tipo, abrir gaveta, assumirar. Ah, gente, pode andar... É, pode andar quando a gente estiver perto, só que a gente tá agachado. Ele não vai agachar. Eu tô tentando procurar, mas eu não acho nada, né? Eu gastei toda a minha sorte lá no Blocksource, que o seu mal é o págino giro. É verdade. O bicho é de quantas chaves? Três. Três. Três, dois, três, um. Quanto a falta é duas. Ô, Rafa, você sabe que quando só fala piscar vermelho, quer dizer que ele tá perto. Eu sei. E aí, bichinha. Bichinha, tá muito fofo. Oi, bichinho. Ô, bichinho, você é muito feio. Não, você é bonitinho. Ai, meu Deus, eu corri. Eu corri perto do bicho. Ele tá atrás do marido, gente. Mano, eu gosto que o bichinho me come. Ô, bicho, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Achei mais uma. Achei. Peguei todos os outros. Ô, bichinho, quer carinho? Ô, gente, dá carinho para o bichinho, gente. Depois dessa parte, a gente vai ter que achar oito botões. Apertei um. Apertei um também. Ô, o Rafa tava parado. Tá chamando a atenção de uns. Gente, uma pergunta. Quando a gente morre nesse jogo, a gente fica expectando ou se passa a próxima fase, a gente renasce? Pode renascer mesmo, se é a próxima fase, a gente tem quatro vidas. Quando vocês falarem naquela fase de espinho, só fica com a lanterna. Porque a gente vai ter que ficar lanterna para poder se identificar quem é quem. Porque tem um monstro que pode copiar só fogo. Então, se tiver alguém sem lanterna, é um monstro. Tá, todos da esquerda foram, então vai para a direita, amigo. Rafa, tenta encostar na porta aí que tem. Rafa, vem cá, não tem a porta, não vai apertar todos os botões. Rafa, anda com o contra, com o contra, segura o contra. Ah, o contra, o contra, Rafa. Ah, tem que correr nessa fase? Não. Não, não, não. É a mesma coisa ainda. Tá, falta só um botão então, vai lá. Eu vou ficar aqui na porta, ver se eu consigo entrar. Se alguém apertar um botão, aí avisa. Eu vou tentar entrar. Ok. Eu achei um botão verde. Ah, foi, 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 foi. Aí, foi, gente, consegui. É, ia ajudar aqui, todo mundo tem que passar junto. Ah, aqui não tem monstro, pode ficar tranquilo. Rafa, cadê você? A vinha está atrás de mim. Isso aqui é labirinto, bora se separar. Eu acho que eu já sei onde fica o lugar. Ai, não é que não, acho que... Eu acho que está aqui. Achou? Boa. Achei, vou entrar. O portal branco... Ah, já é a dos espíritos. É a dos espíritos. Ela consegue se transformar na gente. A regra é ficar com a lanterna. Se tiver alguém sem lanterna, só corre. Porque tem um monstro que pode copiar sua foto. Sério? Sério. Mano, acho que tem um sem câmera aqui. Se tiver sem câmera, está de boa, mas tem que ser sem. Então, Rafa, não confie em ninguém. Só se transforma, tudo mata alguém. Ah, tipo ele, está morto? É, tipo isso. Achei ele, toma cuidado. É quem? É quem? É um homem de branco, toma cuidado. Ele está me seguindo, eu vou morrer provavelmente. O monstro está ali, 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 ali. Calma, Rafa, fica aqui, calma. Olha ele, olha o monstro ali, gente. Está atrás do Rafa. O Rafa está andando. Sim, sim, era ele, era ele. Olha ele, olha. Eu conheço. Ele está bugando. Não, achei essa ainda. Está atrás do Rafa, ele está atrás do Rafa. Rafa, cuidado, Rafa, cuidado. Ainda não é eu, hein? Ai, vai acabar a estamina do Rafa. Ah, vou rir. Tá, ele se transformou no Rafa. Tá, sou eu, sou eu. Não tem essa ainda, eu estou muito bom. Gente, a Roquinha me matou. Roquinha, você me matou, Rafa. É, gente? Matei nada. Agora, Rafa, socorre. Socorre, Rafa, socorre. Agora, agora faz assim, ó. Fica pulando na parede, nesses negócios, grudado na parede. Vai, fica pulando que aí você vai mais rápido. Em português? Ah, não. Resetar? Ah, a gente vai deixar. O Rafa, não olha para trás. Apenas porra pela sua vida. Ah, perdi, cara. Não dá para pular. Eita, que o sorriso dele é lindo. Vai. Vai, gente. Vem você, Alívia. Agacha, 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 agacha. Eu não consegui agachar. Se eu não me engano, essa é a segunda vida do Rafa que ele gasta. Terceira. Ah, eu não consigo pular, meu Deus. Eu não consigo pular. Agacha, 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 agacha. Agacha. Aê, eu vou. Mas a bichinha está muito colada no Rafa, mano. Agacha, agacha, corre, Rafa. Não olhe para trás, não. Boa. Aê, Rafa. Rafa. Mas só corre. Corre e olha para trás. Será que é GG? Eu não confio. O poder dos pão de queijo. Está saída. Olha, Rafa. Está saída. Tchau, bichinho. Boa. Boa, Rafa. Agora é a parte chata. A gente vai ter que fazer matemática. Sério? Sim, a gente vai ter que olhar os horizontes e ela vai ter um número de princípio. A gente vai ter que... Ah, tá. É tipo a parte do figure de novo. Gente, eu peguei minha calculadora, tá bom? É, a gente vai ter calculadora. Para lembrar? Sim. Amarelo. Um amarelo. Foi difícil, hein? Um amarelo e vermelho ali, ó. Eu achei um verdinho. O que é esse verdinho, mano? Um verde. Matemática. Hoje, Rafa, tem cabeção. Mano, eu também da cabeça do ET aqui no logo. Tem teclado de diferença no último, é difícil. Mano, o vida é o meu herói. Olha isso, olha isso. Ó, ó, ó. Você perdeu todas as vidas? Perdi todas as vidas na corrida, porque eu sou muito ruim de corrida. Eu não sei fazer a bota dessa fase. Ô, Rafa, tem que estar dois, dois, dois. Então, espera, deixa eu fazer as contas. Eu acho que eu sei o resultado. Fala, então, não. Não. Aí eu te conto. Não tem como saber, gente. Eita que tá difícil, a da biblioteca. Não é, galerinha, eu tô vendo que eu sei o resultado. Eu já sei. Desculpe-me, mas eu vou ter que usar todo o meu conhecimento. Um vezes dois é igual a dois. Dois vezes três, seis. E um vezes três é igual a três. Dois vezes três. Não deu. Já tentou, Rafa? Dois, um, três, dois, um, três. Não. Dois, um. Não. Não faltemos demais na escola. Tenta botar nove, seis, dois. Não. Peraí, e se foi ver ti? Ô, Rafa, tenta o código. Um, dois, dois, três, três, um. Não. Sua Sofia, a gente não conseguiu passar dessa fase, então a gente vai encerrar. Sua Sofia, o vídeo acabou. Fica com Deus. Tchau. Tchau, gente. Tchau, galerinha.